Em Paraíso das Águas, neste domingo 28 de agosto, acontece a escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar de Paraíso das Águas. O Conselho Tutelar tem um papel muito fundamental na sociedade, onde garante os direitos da criança e do adolescente, o que não livra, que muita gente às vezes acaba confundindo, que não tira o direito dos pais, os direitos e os deveres dos pais de educar seus filhos corretamente e, principalmente, de dar amor. O Conselho Tutelar na sociedade está inserido para poder auxiliar nessas questões sociais, socioeducativas e, principalmente, como eu disse no início, para garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, hoje viemos aqui no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para poder conversar com as nossas candidatas, que tem aqui a Daniele, tem aqui a Janete, a Ana, que são candidatas que vocês vão conhecer hoje mais sobre elas, para que vocês saibam também, já decore o número da sua candidata, para dia 28 comparecer às urnas de Paraíso das Águas, para poder eleger uma das três para assumir essa vaga, esse cargo, dentro do Conselho Tutelar. Mas, do meu lado aqui, está a Larice Amaral, que é a vice-presidente do CMDCA. O que é o CMDCA? É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui de Paraíso das Águas, que tem como presidente a Luana. Mas a Luana está de férias, não é, Larice? E, hoje, a Larice é convidada para poder falar um pouquinho mais com a gente sobre este processo de escolha. Larice, onde vai acontecer essa eleição, essa escolha, onde as pessoas podem ir para poder estar votando em uma das candidatas? A nossa eleição vai acontecer em todo o município. Aqui na sede será na Escola Municipal de Lisete Rivelli. Também teremos votação nas duas escolas dos dois distritos, de Pozo Alto e Belo Alvorávio. O requisito para votação é o eleitor ter o título regularizado e a sede de votação será só na Escola Municipal de Lisete Rivelli. E que horas que começa essa votação e vai até que horas? Vai começar às oito horas e vai encerrar às dezessete horas. E como depois vai ser a apuração? Quem que é responsável por essa apuração para poder divulgar o resultado dessas eleições? A apuração vai se iniciar às dezoito horas, com a presença de todos que estão envolvidos na eleição, o Conselho, CMDCA, e também contará com a presença das candidatas também. Se elas quiserem estar presentes, elas poderão acompanhar a apuração. A apuração, é. A apuração, verdade. Como se fosse numa urna normal. Vai ter lá a fotinha de cada candidata, vai digitar o número da candidata, são dois dígitos, não é? Na verdade, o voto é na cédula impressa. Ah, na cédula impressa. Isso. Vai ter nas cabines o número das candidatas, o nome, vai ter a urna para depositar o voto, e na cédula de votação, o nome e o número para a pessoa marcar e depositar na urna. Ah, sim. Então não vai ser urna eletrônica, vai ser a cédula como era antigamente. Lá vai ter os números, os nomes, os números das candidatas, e aí você vai escolher uma, somente uma, vai escolher somente um candidato. Se a pessoa, às vezes, esqueceu, vai lá, coloca o X em duas lá, já vai ser anulado o voto. Vai ser anulado o voto. Só pode fazer X em uma candidata. É importante ressaltar isso. E também, todo esse processo tem um acompanhamento do Ministério Público Estadual também, que a doutora Fernanda também, sempre que está atenta a tudo isso. Tem todo um respaldo. É tudo muito bem organizado. Que bacana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de salientar para todos? O pessoal que mora nos assentamentos, o pessoal que mora no distrito, como que faz para vir votar? A gente vai ter transporte, vai disponibilizar o transporte para o assentamento Mateira, vai sair às 7h30 e retornando às 9h. No Jardim Severiano vai ter um às 9h, retornando às 10h. Depois, às 15h, retornando às 16h. Vai ter esses três transportes para votação. Olha que bom. Então, todo mundo que queira participar desse processo de escolha de conselheiro tutelar suplente, é importante vir participar dessa escolha, que é muito fundamental para a nossa sociedade. E esses horários, né, Larissa? Também horário todos locais. Sim, horário local MS. Então, tá bom. Obrigado, Larissa, pelas suas informações. Agora nós vamos conhecer de perto as nossas candidatas. E nós escolhemos aqui, para começar a conversar conosco, por ordem do seu número, né? Temos o número 20, 30 e 40. Você decora aí para chegar lá na urna, apesar que vai ter na cédula lá o nome e o número da candidata, mas para que você já saiba em quem você vai votar. Aqui do meu lado direito, a Janete Duarte. Tudo bem, Janete? Você, candidata, fala seu nome, número e por que você é candidata para ocupar essa vaga. Então, meu número é 20. Eu resido aqui em Paraíso das Águas há três anos. Sou esposa do pastor Josué e professor. Somos da igreja, primeira igreja batista de Paraíso das Águas. Então, assim, eu me dispus, me coloquei à disposição da população para esse cargo, para realmente garantir os direitos e os deveres da criança e do adolescente da nossa cidade. Eu gosto muito, eu interesso muito. Então, isso é uma coisa, como você falou, é uma coisa muito importante para a população, e principalmente para as crianças, que eles são vulneráveis, eles são inocentes. Então, a gente está aí à disposição e realmente eu gostaria de pedir o apoio da população para que esteja votando. Claro, em mim, meu número é 20, mas se o pessoal tiver outras prestenções, tem outras meninas aqui. E nós ficaremos muito felizes em estar aí, trabalhando junto com a população da melhor forma possível. Está certo, obrigado. Então, essa é a candidata Janete Duarte, de número 20. Agora vamos conhecer a Ana Bueno, que é a candidata de número 30. Ana, o seu nome completo e também o seu número e por que você quer assumir essa vaga de conselheira tutelar suplente. Meu nome é Ana Bueno, Ana Paula Bueno, meu número é 30. E eu peço para o pessoal que, desse domingo, dia 28, não deixem de votar. É muito importante estar para a gente. A gente se dedicou muito para estar aqui hoje, foram várias etapas que a gente passou. E para quem conhece um pouco do meu trabalho, da minha dedicação, comprometimento com o meu serviço, eu peço o apoio de todo mundo, né? Aqui de Paraíso das Águas e dos Distritos. E agora vamos conhecer a candidata de número 40, que é a Daniela Avelar. Daniela, repetindo o seu nome, seu número e por que você quer ocupar esse cargo de conselheira suplente tutelar. Sou Daniela Avelar, sou pedagoga, já atuei como professora no município, já fui diretora de transporte escolar também no município, atualmente não estou mais. Estou aqui para pedir seu voto, para a gente ajudar as crianças a defender os direitos delas. Então, no dia 28, vote 40 para Daniela Avelar. Está aí as nossas candidatas que vocês acabaram de conhecer, os números delas e as propostas que elas fizeram, para que você possa, dia 28 agora, domingo, ir até as escolas municipais de Paraíso das Águas, eleger uma delas para ocupar esse cargo. Lembrando que elas são as finalistas de todo o processo, desde o início do processo, foram nove candidatos a esta vaga, que foram sendo eliminados conforme o processo seletivo realizado pelo CMDCA, através também da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania. E, como eu disse, todo esse processo também é fiscalizado pelo Ministério Público Estadual. O resultado das eleições acontece no mesmo dia após, acho que acredito que até às 19 horas, Larissa, deve já estar sendo divulgado os resultados oficiais de todos os locais de votação. Então, mais uma vez, ressaltando para você a importância de você ir votar. Se você já é eleitor, vá até aos locais de votação com o seu título de eleitor, um documento de identificação com foto e exerça o seu papel de bom cidadão. E nunca esqueça, pais, a responsabilidade de cuidar dos filhos é tua. O Conselho Tutelar está apenas para garantir os direitos da criança e do adolescente. Diretamente aqui do CREAS, Fernando de Brito, para o BNC Notícias e FM Paraíso. E aí E aí